Quem Que Não Quer Quem Não Vagueia Sonhar Quem Não Vagueia Sonhar Olha Só Que Luar Quem Não Vagueia Sonhar Quem Não Vagueia Sonhar Casa de Campo, uma Ilha e um Feleiro do Lado Carro importado, um harem, jato particular Eu, por enquanto só quero um lugar Pra viajar sentado O trem tá lotado, eu tô todo quebrado, suado É, por enquanto eu só quero um lugar Pra viajar sentado O trem tá lotado, eu tô todo quebrado, suado Quem Que Não Quer Um Sobrado na beira do mar Quem Que Não Quer Se Tornar Um Turista do Mundo Qual vagabundo não quer ver o dia raiar Ouvindo o samba na rede de papo pro ar Lua Cheia Quem Não Vagueia Sonhar Quem Não Vagueia Sonhar Olha Só Que Luar Quem Não Vagueia Sonhar Quem Não Vagueia Sonhar Casa de Campo, uma Ilha e um Feleiro do Lado Carro importado, um harem, jato particular Eu, por enquanto só quero um lugar Pra viajar sentado O trem tá lotado, eu tô todo quebrado, suado É, por enquanto eu só quero um lugar Pra viajar sentado O trem tá lotado, eu tô todo quebrado, suado Acento a colchiva de um ventilador Pesa pra jogar tranca, buraco ou crapô Ô, ai, 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 serviço de bar com cachaça e lifo Oh, ai, 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 errou, ai, 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 su, oh, ai, 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 errou Garçonete de tango em vez de camelô Oh, ai, 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 errou, ai, 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 su, oh, ai, 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 errou Mãe do céu, vai subir um lutador de sul Oh, ai, 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 errou, ai, 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 su, oh, ai, 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 errou O de baixo é meu pé pisar não, arigatou Oh, ai, 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 errou, ai, 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 su, oh, ai, 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 errou Quero ler meus direitos de consumidor